Na última semana da novela, Nero descobre uma traição terrível, e a Fusue corre risco de fechar. Fica ligadinho aqui até o final que o Notícias da TV te conta o que vai acontecer nos capítulos finais de Fusue. No capítulo de segunda, Miguel chega para falar com César, e consegue plantar a escuta no quarto de hotel. Logo depois, Rui sofre um acidente. Vieira explica a Pascual como será seu julgamento. Já César revela para Preciosa o esquema de contrabando. Bebel decide vender seu apartamento e sua parte na Conde de Montebello. Mais tarde, Soraya e Francisco se emocionam ao ouvir o coração do bebê. Preciosa insiste para ver as pedras preciosas de César, e Rebeca ouve a conversa dos dois. Pascual se preocupa ao saber que o julgamento não correrá como previsto. O fornecedor de pedras preciosas e um capanga chegam ao quarto de hotel de César e, logo em seguida, Rebeca e outros policiais invadem o local. Já na terça, César e a filha são presos. Bebel e Heitor se preocupam com a prisão de Preciosa. Começa o julgamento de Pascual. Rebeca avisa Bebel que ela também será investigada. Logo depois, Pascual se empurece com o depoimento de Luna. Já César se irrita ao descobrir que Miguel colocou uma escuta em seu quarto e promete vingança. Francisco pede Soraya em casamento. A juíza lê a sentença de Pascual. César faz uma denúncia anônima contra Fuzuê. No finalzinho, agentes da Receita Federal chegam à loja. E na quarta-feira, Nero é acusado de sonegação de impostos. Francisco discute com o pai e Miguel. Enquanto isso, Soraya conversa com Luna sobre Merreca e Francisco. Nero confirma a fraude cometida pelo filho. Já Heitor impõe condições para reatar com Preciosa. Alicia e Cláudio tentam convencer Francisco a assumir seus erros. Em seguida, Luna e Miguel se reúnem com o advogado do banco. Soraya revela a Francisco que ele pode não ser o pai do bebê que espera. No final, Jefinho e Soraya fazem sucesso nos shows. Luna, por sua vez, compra o apartamento de Bebel. Para saber todos os detalhes dos últimos capítulos de Fuzuê é só acessar o Notícias da TV. Até o próximo resumo de novelas.